Outro papelzinho que é um pouco complicado de a gente analisar aqui, V de volume, que é abaixo aqui de 1 milhão, e se serve aqui de, até como um disclaimer, evitaria montar posições maiores nesse papel, de repente talvez no máximo uma especulação. O que a gente tem, se a gente pode analisar esse gráfico, é um gráfico bem difícil, a gente faz uma análise, a gente consegue aqui, até traçar as regiões de suporte onde esses preços podem vir a estar segurando, mas aqui, V de padrão gráfico, mesmo que o volume seja bem abaixo da média, é ainda que sugere mais realizações, sugere pelo menos que os preços venham a voltar nessa faixa dos 3,20, 2,70, para que de fato consiga engatar uma nova tendência de alta, só superando as regiões das médias móveis aqui, mas até fazendo disclaimer mesmo, como falei anteriormente, evitaria posições nesse ativo. Tá certo, bom, agora aqui continuando na fila, o Cleber Souza perguntou se você pode analisar MOV3, a ação da Movida, né? A Movida está bem bonita, juntamente com todo o setor, engatou aí uma forte tendência de alta, depois que rompeu essa acumulação aqui, com viés de fundo duplo, a gente tem um padrão aqui de dois fundos iguais aqui, na mesma região, e o topo rompeu, né? E desde então vem uma tendência fortíssima de alta dentro de um canal de alta. Aqui o preço descansou um pouco, também rompeu essa região de linha de tendência de baixa, que a gente tinha que ir e volta a treinar aí uma forte tendência de alta, respeitando esse canal que a gente tem aqui. A perspectiva que o papel é bem positiva, sugere aí mais altas, mas atentaria aí aos comprados, né? E a quem quer tomar novas posições no papel, né? De ter uma atenção maior com a região aí, apesar de tudo vir na região de topo histórico, né? Então, até fazendo um disclaimer novamente, quem tá de dentro aí desse papel, tentar substop, manter, quem tá de fora, né? Pelo menos aí aguardar o rompimento, o pullback, né? Alguma coisa pra cima dessa região aqui, que sugere novos alvos aí de vazio grave. No contrário, a tendência de alta, o papel segue meio bonito. Um adendo só do topo histórico.